Eu não queria, mas vou ter que fazer isso! Ei! Ei! O que vocês tão fazendo hein? Seus traidores! Vocês que vão me matar então? Pode matar agora! Pelo menos nós de volta do céu que vamos fazer isso tudo! Cês... Cês vão me trair! Depois eu vou mostrar a jangada pra vocês! Trair? Vocês são trair? Eu vi vocês conversando... Eu vi você conversando com o céu também! Ei! O céu falou pra mim que você tava conversando! É aquela maçã que você tava... Era o céu que te deu! Ei! Não! Eu consegui a maçã! Você conseguiu? Consegue a maçã! Mas eu vi você conversando... O céu falou pra mim... Pera aí! Então o céu que fez a nossa cabeça... E você fez a nossa cabeça! Mentira! Não! O céu que fez isso! Calma! 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 O céu! Ele conversou com cada um de vocês né? Sozinhos! Ele conversou comigo também sobre matar você! Ele falou a mesma coisa pra mim! Ele falou pra mim também que vocês estavam... Querendo armar contra mim! Calma aí! Eu não queria armar contra você! Eu só armei contra você porque você armou contra mim! E eu também armei contra você porque você armou contra mim! Então foi o mais! O céu armou isso aqui tudo na verdade! Ah! Não! Não! Não sei como... A gente não percebeu isso né gente! Pera aí então! Pessoal! Oi! Pera aí! O que? É... Pera aí você me deu uma facada hein Mike! Eu tenho uma coisa... Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês! Não! Ah! A gente... Ah! Não vai escolher... Nenhum... Nenhum de nós vai ficar aqui na ilha! Nenhum de nós três! Mas o céu tem uma arma lá e ele... A gente vai se juntar! Contra o céu! E quem vai ficar... É ele! É o seguinte! Vamos entrar primeiro! Que eu vou contar tudo pra vocês! Ok? Ok! Ó! Eu confiei em vocês! A gente é amigo agora! Ok? Certo! Eu confiei em vocês! Eu mostrei a jangada pra vocês! Então... Desde que a gente chegou aqui! Eu planejei... Fazer uma armadilha pra enganar o céu! Porque o céu enganou a gente esse tempo todo! E eu acho que a gente tem que... Sei lá! Fingir que a gente vai entregar o Mike! Pera aí! Vocês tem certeza disso? Vai que ele me mata! Sei lá! Não! Confia Mike! A gente... Não tem outra escolha! Tá bom! Eu posso falar Mike! Ó! Seguinte! O céu só tem uma bala! Na arma dele! Então ele não vai arriscar dar o último tiro que ele tem! Em você! Provavelmente ele vai te matar com uma faca! Até porque você tá indefeso! É melhor ele guardar com essa bala! Mas eu tô com a faca dele! Ai droga! Caraca! Mas enfim! Você acha que a armadilha vai dar certo? Ela realmente funciona? Ó! É o seguinte! A gente só não pode deixar ele desconfiar de nada! Nada! Vocês conhecem o céu! Então... Vamos fingir que a gente tá... sei lá! Brigado! É! Vamos fingir que a gente tá brigado! E que... A gente vai entregar o Mike! Ok! Olá! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu não vou falar mais com vocês não! É! Vai embora! Me dá ar! Vai! Me dá um ar aqui! Pelo amor de Deus! Ai ai! Caraca! Que idiota! Parece que tá tudo de acordo com... Como devia né! Tudo de acordo com o nosso plano né céu! É! Nosso plano né céu! Só que você entende! Bom! Eu vou dormir aqui! Uma boa noite pra vocês! Boa noite céu! Aliás! Pelo jeito você não vai usar né! Pode me devolver por favor Mike! Caraca! Tá! Opa! Pelo jeito! Mike tinha uma faca né! Hum! Por que será! Traidor! Porque é traidor! Vamo ver! Vamo ver! Boa noite pra vocês! Ah! Nada como um lindo de ar fresco! Ah! Preso nessa ilha! Hehehe! Que amor! Caraca! 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 Não sei! É a polícia procurando pela gente! Certeza que eles pensaram nessa ilha! Ilha mais próxima! DROGAS! Será que eles desceram aqui? O som tá baixando! Ai ferrou galera! Meu Deus eles desceram aqui! Eles pousaram na ilha! Eles pousaram na ilha! Calma! Caraca! O que a gente vai fazer agora? A gente tem que ver! Não sejam burros! Pelo amor de... Por favor! Não sejam burros! Não entregue a nossa posição agora! A jangara tá quase pronta! Não tá água cheia! Como é que ela tá? Tá! Falta só algumas partes! Mas já fica pronta hoje! Vem! 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 Calma! Calma! A gente tem que ver! Onde é que eles estão! Ok! Só se eles verem a gente tá ferrado! Silêncio Mike! Silêncio! Você não tem direito de falar nada! Tem que ver quantos são! Talvez tenha chance de eu ter que matar todos! Tem que ver quantos são! Vocês só tem uma bala! Só tem uma bala seu animal! Grande coisa! Tem uma faca! Quer tentar? Ver se eu não consigo levar os três três! Ah! É! Leva os três e fica sozinho com os policiais aí! Ô inteligente! Tô com medo de aproximar! Eles acabarem vendo a gente! Cuidado! 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 Calma! São vários! Um! Dois! Três! Quatro! São mais de cinco! Com tudo armado! Ok! Sem chance de matar eles! Ah! Vai! Se você descobriu sozinho! Droga esse cachorro! Ai caramba! Se esconde! Se esconde! Eu tenho medo de cachorro! Eu não tenho dúvidas que os guardas vão verificar a ilha inteira! Essa é a única ilha perto de Alcatraz! Eles vão barrer por tudo até achar a gente! Primeiro de tudo! Vamos se levar disso aqui! Segundo! Eu vou ficar de olho aqui! Qualquer coisa de guarda! Qualquer barulho que ouvir! Eu aviso pra gente se esconder! Ok? Ok! Não faça o barulho! Eu sou obrigado a vocês! Ok! Vamos ficar aqui! Caso ele avise! Corre daqui! Corre! Vem! Vem! Me segue! Sai pra cá! Jangada! Jangada! Jangada segura! Não faz barulho! Não faz barulho! Não faz barulho! Calma aí! Não faz barulho! 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 Nada por aqui! Mas! Não vacilem! Lembre-se! São quatro fugitivos! E eu tenho certeza que eles estão nessa ilha! Não! Eles foram! Eles foram! Estão tudo bem! Estão tudo bem! É o seguinte! A gente vai sair agora! A gente não tem outra escolha! Assim que a gente ver esse helicóptero voando, eu vou matar um de vocês e a gente vai! Não tem escolha! Entenderam? Ok! Deixa eu só terminar a jangada e a gente vai! Ok! Acaba isso rápido! Ok! Eu termino rápido! Está seguro! Tá bem! Pode voltar! Ok! Nossa caramba! Acelera as coisas já! Vamos lá! Vamos! E... O céu! Sobre o negócio do Mike! Como que a gente vai fazer? Desculpa Mike! Não sei que não tem escolha! Eu quero me divertir! Então provavelmente eu vou querer ver vocês lutando até a morte! O que? Vocês... Você e você... Você de quem? Que?! Calma! Calma Peck! Calma! Você e seu amizinho namorado! Vamos! Vamos escutar! Vai ser muito legal! A gente tem que fazer o que ele disse! Não! A gente tem que fazer o que ele disse! Não tem outra escolha! Tá bom! Tá bom! Tudo bem aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Um presente! Obrigado seu! Ei! Vocês estão ouvindo isso? Eu estou! Helicóptero! Helicóptero está indo! Está indo embora! Está indo embora? Está indo embora! Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou vendo nada! Talvez ele está indo embora pelo outro lado! Pelo lado que ele pousou! Eu não estou vendo nada! Calma! Eu vou ver! Eu vou ver na praia! Segure aí! Não vem! Ok! 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 É o seguinte! Eles foram embora! Eles foram embora! A prata limpa! E o helicóptero está saindo! A gente está bem! Ok! Ok! O céu! Vem cá por favor! Opa! Que coisa é isso aí! Não pode conversar só não! É! Não pode não! Calma! Você não faz as regras aqui! O que você quer mãe? É... Sobre a luta com o Peck! Eu vou querer fazer isso com as próprias mãos! Pode ficar com essa faca! Perfeito! Ok então! Céu! O que é? Só falta... Uma coisa para terminar a jangada! Falta só... Um itenzinho! É... Eu preciso de madeira! E eu... E eu preciso do Mike para me ajudar a carregar! Preciso de alguém! E eu quero que o Mike me ajude! Eu não posso ajudar não? Não! Um dos dois vai ter que guaxinim! Vai ser a batalha que vai decidir! Enfim! Pode levar o Mike! Ok! Vem comigo Mike! Idiota! Vou te matar! E aí Peck! Pronto para matar a sua namoradinha? Hã? Ah! Fica quieto seu! Me enche! Por que você deu uma faca para ele e não para mim hein? Por que eu confio em você? Eu sei que você vai conseguir! Ah! Eu vi tanto! Você confia tanto que você vai dar uma faca para mim! Para ele! Não vale nada! Peck! Peck! Cochininha! Eu estou ficando bem maluco! Eu não sei se vocês estão blefando ou não! Eu estou confuso já! Calma! É a posição que eu te falei! Não! Agora! Falta só a gente ainda não! Céu! Isso cabe a gente! Opa! Olha a Chivão! Ué! Opa! E aí Céu! Cadê o Mike? Então! Calma! Eu vou te explicar! Não, não, não! Eu vou te explicar o que que é! Cadê o Mike? Eu e o Peck a gente conversou! E a gente escolheu! O Mike vai ficar! Ah! Então! Ah! Já entendi! Entendeu? É! Exatamente! O Mike não quer fazer uma luta de gladiadores maluca! E a gente também não tem coragem de matar! Porque você sabe que a gente... Não é que nem você! Onde é que ele tá? É! Do... Vem cá! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Mas... Pelo menos... A gente pode assistir comigo! Não quero arriscar deixar a janela sozinho com vocês não! Vambora! Ok! A gente vai! Ok! Onde é que é? Me leva! Eu vou te levar! Vem! Me segue! Tô jogando com você! Eu não tenho nada na minha mão! Você tem uma arma! Que você tá falando que tá de olho em mim! Você é maluco! Calma Céu! Vai dar tudo certo! A gente já vai tá fora daqui! Só... Acaba com isso logo! Eu realmente não esperava que vocês fossem... Espertos assim! Me surpreende! Parabéns! A situação faz a gente fazer isso, né? É aqui! Primeira vez que vocês realmente são homens de verdade! É aqui dentro, senhor! É aqui dentro? Aham! Cês acha que eu sou... Quem é que tá com medo? Cês acha que eu sou idiota? Cês são muito bo... Cês acha que eu sou... Guaxininho! Cê acha que eu não sei que você é um engenheiro? Cê fica uma armadilha óbvia! Essa pedra mal colocada! Vocês dois! Pra dentro! Agora! Droga! Não é Mike! Cês realmente acharam que vão me enganar? Dica ridica! Me desculpa, sério! Eu tentei de tudo, sério! Eu só queria proteger vocês! Meu Deus do céu! Me desculpa mesmo! Vai deixar eu preso aqui? Cê! Cê! Eu... Vocês! Tá! Que? Que? Que é isso? Ai céu! Que que é isso? Que que funcionou? Que que é isso? Cê acha mesmo? Eu não sabia que você sabia... Eu tenho uma arma! Eu tenho uma arma! Eu tenho uma arma! Eu tenho uma bala e vou matar vocês! Me solta daqui Guaxinim! Me solta daqui Guaxinim! Cê ó! Eu acho melhor você guardar essa bala aí pra você! Ok? Cê não... Não vai me deixar aqui! Vocês dois! Vocês não parem de tudo isso! O tempo todo! Vem Peck! Vem Mike! Deixa esse lucro! Peck! Peck não me deixa aqui! Peck! Queridinho! Peck! Ô céu! Eu senti saudade! Vamos olhar a cara desse... Não! 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 Guaxinim! Guaxinim! Peck! Por favor! Parece que... Sua vaga nessa fuga... Fechou, né? Não! Não! Eu deixo! Mike! Eu mato os dois! Não! Eu mato! Por favor! Não me deixa aqui! Por favor! Tem mais pra poder essa nessa ilha! Vamo Peck! Vamo Mike! Não faz isso! Não! Não me deixa aqui! Não! Bom, agora a gente corre pra... 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 pra jangada! Vamo lá! Corre, mano! A gente tá livre! Vai, 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 vai! Vambora daqui! Vamos aumentar, hein! Caramba! Eu não acredito que a gente fez realmente isso! Pera! Vocês ouviram isso? E a gente tirou? A gente tirou! Ah, eu não tenho coragem de laver! Vambora! 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 Caramba! A Fua Impossível não é tão impossível assim, hein! A prisão de Alcatraz é uma das prisões mais... protegidas do mundo! Vambora daqui? Vambora! Vambora! Vamo lá, então! Até mais! Eu tô com saudade de comer um hambúrguer, meu Deus do céu! Vambora! 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 Fala! Certo! Obrigado.